Salve, salve rapaziada, aqui é o Vê e no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês algumas estratégias pra vocês puxarem conversa com as garotas no ambiente da academia, tá? Detalhe galera, eu sempre falei e continuo reforçando isso pra vocês, eu não acho que a academia é um ambiente tão próprio pra você dar em cima das garotas. Eu acho que a academia é mais um ambiente pra você socializar, pra você fazer amizades, pra você conhecer as garotas e depois você pode chegar na garota quando você estiver na festa, quando encontrar ela numa balada e por aí vai. Mas primeiro você precisa conhecer ela, diminuir a probabilidade de você ser rejeitado nesses outros lugares que eu falei. Por quê? Porque, pô, ela já te conhece da academia, se você mandar bem, se você for um cara legal na academia, você pode mandar bem, certo? Então, vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu já utilizei e que eu recomendo que vocês utilizem pra vocês fazerem isso, pra vocês conhecerem pessoas na academia, tá? E antes de apresentar as estratégias, eu quero te falar que é importante você não ser um cara estranho na academia, né? Você ser um cara normal, velho. Então, assim, ó, cuida da forma que você vai vestido, né? Você não pode ficar olhando muito pras garotas, encarando elas e tendo atitudes meio estranhas, assim, que pode pegar errado. Então, cara, você tem que ir lá pra fazer o seu exercício, né? Se você for de forno de ouvido, escutar sua música, show de bola, sabe? Mas evite comportamentos estranhos, evite ficar olhando muito pras mulheres, elas percebem isso, tá? Então, pô, às vezes passa uma mina gata na sua frente, aí você vai meter os olhinhos de... Pô, aí não pode, tá ligado? Então, fica esperto nesses detalhes pra você não queimar o seu filme antes mesmo das abordagens, fechou? Então, vamos lá. Vou ensinar pra vocês algumas abordagens. Primeira abordagem que é muito bacana. Uma abordagem de observação. Então, assim, você vai perceber alguns exercícios que a garota tá fazendo, e você vai lá, de repente, elogiar o exercício dela, ou perguntar pra que músculo quer esse exercício, algo do tipo, sabe? Porque, assim, galera, eu tô na academia, eu tô ligado, eu vejo tudo e eu percebo tudo. Então, eu vejo a galera puxando papo um com o outro. E esses dias, aconteceu uma situação assim, eu vi uma garota, e eu pensei, pô, como que eu puxaria papo com essa garota? E eu vi que ela tava usando um fone Bluetooth. E, na época, eu tava querendo comprar um fone Bluetooth. Então, qual foi a abordagem que eu utilizei? Eu cheguei pra ela e falei assim, oi. Aí, eu fiz assim pra ela, ela tirou o fone e disse assim, ó, eu vi que tu tá usando um fone Bluetooth, é boa essa marca? Que marca que é? Tu pagou muito caro? Porque eu tô querendo também comprar um pra vir fazer academia aqui e tal. Aí, ela falou assim, ah, não, esse fone aqui eu ganhei de presente, mas eu acho que tá na faixa de 250 reais, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pronto, conheci a garota lá, entendeu? Então, você pode observar também, por exemplo, qual o aparelho que a garota tá usando. E fazer uma brincadeira, uma piadinha desse tipo. Esses dias, também, tinha uma amiga minha utilizando um aparelho que é aquela escada, sabe? Que você vai subindo, assim, é tipo uma escada rolante, só que você vai subindo nela. E aí, eu parei do lado dela e falei assim, tá subindo pra onde? Sabe, de brincadeira, ela riu, a gente começou a conversar e por aí vai. Então, a primeira dica, cara, é você ficar atento, observar tudo, né? De repente, você pode ver a garota, num dia ela correu, no outro dia ela fez bicicleta. Daí, você pode perguntar pra ela, pô, como é que funciona esse teu treino? Eu vi que ontem tu correu, hoje tu fez bicicleta. É tu mesmo que escolhe? Ou será que é, tipo, é um treino pré-definido que tu pegou com alguém? Sei lá, sabe? Então, observa que provavelmente você vai perceber chances e sinais pra você ir puxar conversa com alguém. Segunda dica. Lembra que eu falei do fone de ouvido? Tem uma estratégia muito bacana pra abordar garotas que estão de fone de ouvido. Porque eu já recebi muitos comentários de caras falando assim, pô, não dá pra puxar conversa com as garotas, elas estão sempre de fone de ouvido. Então, eu vi isso num vídeo gringo, tá? Que ele deu uma ideia muito bacana. Então, por exemplo, você se aproxima da pessoa que tá ali malhando, né? E você faz isso aqui, ó, você faz o soquinho. Por quê? Porque provavelmente a garota vai dar um soquinho em você. Então, de repente, vocês estão de passagem, tu dá um soquinho, faz o bracinho pra ela, ela dá um soquinho e quando você der o soquinho, você fala. E ela vai tirar o fone. E aí você faz uma conversa. De repente, até uma observação que você fez, como eu já ensinei. Ou então, alguma outra coisa do tipo, pô, que legal, tá pegando pesado no treino, parabéns. Pô, eu vejo que tu é dedicada, sai daqui suada e tudo. Pô, parabéns pelo teu treino. E aí, cara, de repente ela pode puxar uma conversa com você também. Você pode perguntar quanto tempo ela faz academia, sabe? Se ela montou o treino ou foi os professores da academia, ou foi personal que montou o treino pra ela. Sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? E aí um sinal muito bacana é, se ela botar o fone de ouvido de novo, é porque ela quer treinar. Se ela ficar sem o fone de ouvido e que talvez ela queira trocar uma ideia com você, bater um papo com você. Então, é bem bacana de você utilizar essa estratégia. Outra abordagem muito bacana de você utilizar no ambiente da academia, é você utilizar uma abordagem de opinião. Você pode pedir uma opinião, por exemplo, Pô, eu vi que ontem você correu aqui na esteira. Qual dessas esteiras aqui é melhor? Porque eu fui correr numa ali, ela tava meio capenga, assim, não gostei muito. Qual dessas que você recomenda? Aí você pode perguntar pra ela, ou então, perguntar relacionada à suplementação. Depende da garota, né? Depende ali do que você percebe da garota. Às vezes é uma garota bem malhada, uma garota que tá no shape legal. Você pode perguntar sobre suplementação, porque provavelmente ela faz. Agora, se for uma garota que, tipo, você percebe ali que ela não tá malhando há muito tempo, você pode fazer uma pergunta mesmo pra ela, quanto tempo ela tá malhando, o que motivou ela a fazer academia e por aí vai. Mas como puxar um papo casual mesmo. E como vocês puderam perceber, todas as abordagens que eu ensinei pra vocês aqui, são abordagens indiretas, porque não demonstram a sua intenção. A sua intenção eu sei qual é, você pode querer ficar com ela. Mas se você demonstra isso logo de cara, elas vão se afastar. Então você chega de maneira amigável, de maneira bacana, de maneira indireta, como se você estivesse perguntando coisas da academia, coisas sobre ela, tipo, ah, de amigo assim e tal. Porque depois você vai diminuir os escudos se você encontrar essa mesma garota numa balada ou em outro ambiente. Por exemplo, algumas academias fazem baladas da própria academia. Por exemplo, a academia que eu malhava antes, ela tinha campeonatos de futebol de homens e de mulheres, tipo, tudo no final de semana, a galera se reunia assim. E aí sim é um ambiente pra você flertar um pouquinho mais, pra você dar uma ideia maior, entendeu? Então, é isso, galera. E se você quiser aprender mais sobre esse esquema de abordagem, sabe? Abordagem indireta, abordagem indireta, outros exemplos, conhece meu treinamento Assunto Infinito lá. Eu ensino mais de 100 formas diferentes de você puxar conversa com qualquer garoto em qualquer situação. Além de mais de 300 frases pra você continuar mandando bem no papo, saber como ativar as emoções certas, aprender sobre gatilhos mentais, aprender sobre estruturas, ferramentas de conversação. E basicamente tudo pra você mandar bem na comunicação. É o melhor treinamento do mercado, tem mais de 12 mil alunos, 97% de aprovação, milhares de depoimentos positivos. Então, para de perder tempo, entra pro meu treinamento, que você vai aprender um monte de dica fera pra você mandar bem. Fechou? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês. Tchau. Tchau.